Saúl quebra os mandamentos de Deus visitando a médium espírita, a bruxa de Endor, a fim de obter orientação. Amigos, precisamos desmascarar uma terrível mentira que é tida por muitos como verdade, a de que é possível falar com os mortos. Primeira coisa, aqui no capítulo não foi Samuel quem falou com Saúl, porque de acordo com a Bíblia, quem morre está descansando sem nenhuma consciência. Número dois, o tal Samuel foi invocado por necromancia, verso 8, e essa prática é claramente rejeitada por Deus. Logo, quem apareceu não era Samuel, pois Deus não se comunicaria por um meio que ele próprio havia condenado e rejeitado claramente. Número três, quem viu Samuel foi a feiticeira e não Saúl. Logo, Saúl confiou na palavra da feiticeira. Ela, obviamente, disse que via Samuel, pois este era o pedido do rei Saúl, conforme está nos versos 13 e 14. Número quatro, o pretenso Samuel apresenta uma mentira ao afirmar que Saúl e seus filhos estariam com ele no dia seguinte, ou seja, estariam vivos como ele estava vivo. Amigos, esse ensinamento é contrário ao que afirma a escritura. Em síntese, 1 Samuel 28 narra uma mentira vívida por Saúl, uma grande mentira, e nos adverte claramente que o futuro dos que se afastam de Deus é crerem e viverem mentiras terríveis. Que no dia de hoje você acredite naquilo que a palavra de Deus diz, E por isso, saia com ânimo, com vontade e com confiança, porque hoje Deus tem grandes bênçãos para você.